Pode ir. Boa tarde, senhoras e senhores. Tá vendo aí? Esse moço aí é o tal do senhor dos caminhos. Infelizmente, ele deixou um galão de água cair lá embaixo na mata. Lá embaixo dessa pirambeira aí. Aí agora ele tá se embrenhando ali no meio daqueles galhos. Pra chegar lá, entendeu? Cade o quê? Cade o quê que é a garafa lá? É pra buscar água. Senão nós vamos passar a sede. Aí ele perdeu no paraíba, entendeu? Sobrou pra ele. Porque não tava afim de ir lá, não. Ih, caraca. O negócio ali é vertical mesmo. Isso aí. Rapaz, olhado aqui de baixo é feio. Caraca e você é doida. É, né? Pera aí que eu pulo. Aí, galerinha. Aqui é a nossa casinha. Ele só foi lá embaixo. Buscar. Buscar o litro d'água. Nem vem ele. E aí, rapaz, a pirambeira ali é braba. Dá trabalho pra passar mesmo. E só tem espinho pra agarrar. É. Mas como ele é o senhor dos caminhos, ele tem que dar conta do recado. Porque o cara é bom mesmo, né, velho? Mas qualquer um que passa essa pirambeira aí não, hein, maluco? Tá filmando, mãe? Tô na globo. Pronto. Tem que pegar porque se cair de novo, né, aí dá pra ter transtorno. Agora vamos ver isso aí aqui pra cima. O negócio aí é estranho, entendeu? É isso aí, ó. É outro caminho, senhoras e senhores. Mestralva é o nosso quintal. É isso aí, guardião guardeia.